E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sei que eu ando meio sumido aqui do canal do YouTube porque a gente deu uma paradinha nas aulas entrou o recesso do fim de ano aí e aí a gente parou a aula só que agora em 2022 já estamos retornando e vem muita novidade aí então aguardem que logo vai estar saindo um vídeo de músicas novas, coreografias novas então vamos jogar duro, viu? E passando pra lembrar também que tá rolando meu curso de dança curso de dança.net vou estar deixando um link aqui no primeiro comentário aqui e na descrição do vídeo também então pra você que quer se aprofundar na dança clica nesse link conheça meu curso de dança o preço acessível pra você que quer aprender dançar do zero pra você que é professor de dança lá vai ter muita dica, muita coisa boa então vamos que vamos e aí Obrigado.